Enquanto equipe escolar na vida de vocês, a primeira vez que eu ouvi falar em escola de tempo integral eu cheguei a pensar, não, mas isso não vai dar certo, olha que pensamento ignorante A escola de tempo integral é uma grande ideia, é ótimo, é maravilhoso Essa escola, a escola de tempo integral tem feito uma diferença imensa na vida dos adolescentes de todo o estado do Maranhão, sabe, então o projeto começou lá em 2017 a gente já colhe frutos certos agora, a cada tempo que passa a gente tem mais gente envolvida a gente tem uma educação especial funcionando muito bem, então assim, é maravilhoso ver o quanto vocês cresceram e se vocês cresceram, a gente cresceu mais ainda como profissionais, sabe Os desafios de uma escola de tempo integral para um gestor geral, eles não são poucos O gestor pedagógico também não Imagina para o gestor administrativo financeiro que não tem dinheiro suficiente, né O quanto é difícil, mas assim, eu cresci muito, eu amadureci muito como gestor como pessoa, como profissional e realmente a gente leva vocês no coração, todos vocês Mas é claro que Calão tem um lugar especial, Calão é uma hora da cobertura Só um porcento acima, o quarto gestor é Calão, gente A gente viu quem foi o último a chegar? Calão Calão, esse é o Calão Então assim, parabéns a todos vocês, eu também desejo, eu tenho o nome de vocês anotado, inclusive para a oração Nunca falei isso para ninguém, eu, Nádia, sabe, sempre mentalizando, pensando positivo por todos vocês Eu poderia falar muito mais, mas eu vou encerrar aqui, aí eu vou falar uma frase e vocês completam, tá bom? Tá O lanche é? O lanche é o lanche O lanche é o lanche Tá, mas vai mudar, com certeza, um beijo no coração de todos Tá, mas vai mudar, com certeza, um beijo no coração de todos